Pois não, Tiago? Só para voltar um pouco no assunto lá de cosmovisão. Cosmovisão? Queria saber por que a cosmovisão hoje, a maioria das igrejas hoje, é bem arminiana. Por que a cosmovisão da igreja moderna é mais arminiana do que reformada? Como eu disse, a igreja foi recebendo lentes especiais, lentes de cores diferentes ao longo da sua história. E, infelizmente, a igreja tem que moldar o mundo. Ela não pode ser moldada pelo mundo. Mas nós percebemos que o que aconteceu foi uma inversão dos aspectos. Aí nós olhamos o período da reforma no século XVI, quando surgiu a reforma protestante, paralelo à igreja, estava tomando forma, tomando um poder, um movimento chamado racionalismo, que não foi desenvolvido naquele período. Se nós olharmos para Aristóteles, lá no passado, ele já era racionalista. Ele já tinha esse pensamento racionalista. Nós já vamos entender um pouquinho o que é isso. E depois, em Tomás de Aquino, no século XII, que era, vamos assim dizer, um filho tardio de Aristóteles, ele também começou a desenvolver. Tomás de Aquino é o principal teólogo católico. Começou a defender esse pensamento racionalista. O que que crê o pensamento racionalista? O pensamento racionalista começou a defender a ideia de que o pecado de Adão não havia afetado a razão. Os teólogos antigos criam que a razão tinha ido para o saco. Mas o pensamento racionalista começou a defender que a razão estava em perfeitas condições de legislar. Aí o que aconteceu? Tudo aquilo que a razão não podia compreender, começou a ser descartado. Eu só podia aceitar aquilo que é racionalmente aceito. Mais para frente, isso uns dois, três séculos depois, acabou desembocando no que nós conhecemos como liberalismo teológico. Por quê? Você consegue explicar racionalmente o mar vermelho se abrir? Não. Você consegue explicar racionalmente as dez pragas? Não. Então os teólogos liberais começaram a defender a ideia de que essas coisas na verdade são apenas mito. Aí você vai ver Bultmann defendendo essa ideia, desembocou nisso. Mas isso começou com esse pensamento racionalista que começou a tomar conta da igreja. No passado, os cristãos antigos lidavam com algumas verdades que eles não conseguiam explicar racionalmente e para eles não importavam. O que importava, na verdade, é que aquilo era bíblico. E eles criam na doutrina da soberania de Deus, a posição reformada. Isso foi até o século XVII, XVIII. Era a cosmovisão abrangente da igreja. E o que aconteceu? Como o racionalismo tomou conta, aí eu pergunto, qual doutrina você acha que é mais racional? A doutrina reformada ou a doutrina arminiana? Racionalmente. Vamos lá, você chega num bar cheio de bêbados e propõe para eles as duas doutrinas. O que você acha que o bêbado vai falar? Eu criei no livre-arbítrio, eu estou aqui. Ele vai crer nisso, ele vai abraçar. É unânime, né? Todos nós que somos influenciados pelo pensamento racionalista, nós tendemos a crer nisso. Por quê? Porque é racionalmente aceito. Nós vamos ver daqui a pouco que existe na teologia alguns choques. E nós temos que aprender a lidar com esses choques. Aí, como é mais racional, e a igreja abraçou de vez o racionalismo, depois, próximo do século XIX, a igreja passou a entender que a coisa não era tão racional, aí surgiu o irracionalismo, a igreja passou a entender que na razão não era boa, que a razão não estava em perfeitas condições, que agora a coisa, na verdade, era irracional. Aí surgiu aqueles quadros, que antigamente era desenho mesmo, agora é rabisco, isso aqui é arte. É irracional. Aí surgiu o que? O movimento pentecostal. A igreja começou a abraçar essas lentes, começou a receber essas lentes. Aí, infelizmente, a igreja moderna, que é dominada pelo racionalismo, hoje ela consegue aceitar a doutrina arminiana exatamente por causa disso, porque ela é mais racional. Por causa disso. E nós vamos ver daqui a pouco um aspecto interessante, depois do coffee break, nós vamos ver um aspecto interessante a respeito disso. Tá bom?